Meu voto é Renato Câmara, a cultura é a gente que faz Já vimos que ele é diferente, valoriza a nossa gente E pode fazer muito mais Nosso povo é um povo valente Bom, eu estou com o Renato porque ele é uma pessoa maravilhosa Trabalha muito por Dourados, ele é uma pessoa muito legal E eu estou com ele e eu voto nele Esse é o cara que nós precisamos lá, representando nós Estou com você, Renato É a terra que a gente ama Vamos acender nossa chama Buscar o caminho da paz Mato Grosso do Sul é a terra que a gente ama Eu estou com mulheres sul-mato-grossenses Que têm trabalhado duro, que têm lutado E que têm dedicado suas vidas a construir um Mato Grosso do Sul melhor para todas as famílias e um Mato Grosso do Sul melhor para todas as mulheres sul-mato-grossenses Eu vou enfrentar, eu vou lutar, porque eu acredito que tem um povo do bem que vai me acompanhar Meu voto é Renato, Câmara, o futuro é a gente que faz Já vimos que ele é diferente Valoriza a nossa gente E pode fazer muito mais Vem, 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 A CIDADE NO BRASIL